Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de cálculo 2. Dando continuidade ao nosso estudo de funções de duas variáveis, vamos estudar nesse vídeo o conceito de curvas de nível. Eu não sei se é curvas de níveis ou curvas de nível, então eu vou seguir o que a minha professora gloriosa de cálculo 2 falava, ela falava curvas de nível, vejo os livros e também está escrito curvas de nível. Vou usar essa terminologia, se eu estiver assassinando o português, por favor me perdoem, não tive tempo de procurar alguém formado em letras para saber qual é a real pronúncia, está certo? Então vamos lá, o objetivo é estudar curvas de nível de uma função de duas variáveis, para isso vamos continuar utilizando as nossas duas bibliografias, e esse vídeo era todo baseado de novo no livro do Stuart. Bom, até aqui nós vimos dois métodos diferentes para você visualizar as funções. O primeiro método são os diagramas de flechas, que nós vimos no primeiro vídeo sobre funções de duas variáveis, há dois vídeos atrás. No vídeo anterior nós vimos gráficos de funções, então se eu me lembrar depois eu vou colocar um cardzinho aqui com os dois vídeos para você poder ver isso. O terceiro método para você visualizar uma função, ou então para você visualizar a função, ou você visualizar as imagens de uma função, ou até mesmo para você visualizar o gráfico. Se você tiver um pouco de imaginação, você pode usar esse terceiro método também para visualizar o gráfico. Esse método é emprestado lá da cartografia, e ele nada mais é do que um mapa de contorno. O que significa isso? Que os pontos com elevação constante, eles são ligados formando o que a gente chama de curvas de contorno, ou então curvas de nível. Essas curvas de nível, elas acontecem muito em mapas topográficos, especialmente de regiões montanhosas. E as curvas de nível são aquelas em que a elevação em relação ao nível do mar é constante. Então se você andar sobre uma curva de contorno, ou um desses contornos, curva de nível ou curva de contorno, você não vai descer e nem subir em relação ao nível do mar. Quando você traça essas curvas na carta, elas permitem que você visualize em duas dimensões o declínio, inclinação, do relevo que o cartógrafo estava colocando, estava estudando, estava analisando. Exemplo, então, essa figura foi tirada desse site aqui, essa foi a nossa fonte. Então aqui está a nossa região montanhosa, aqui estão, então, os mapas de contorno, ou as curvas de nível, igual eu tinha comentado antes. Então nessa primeira curva que você visualiza aqui, isso significa que você está, aqui deve ser metros, então você está a 20 metros acima do nível do mar. Quando você andar por esta curva aqui, em todos os pontos desta curva, você está a uma elevação de 40 metros acima do nível do mar, em todos os pontos aqui dessa terceira curva, você está a 60 metros, no nível 80, 100, 120, 140 e 160. Então se você ficar zanzando, saracoteando aqui por cima de qualquer uma dessas curvas, você estará sempre a uma elevação constante em relação ao nível do mar. Aqui está o esboço, no lado direito, aqui está o esboço no 2D, dessa representação aqui em 3D. Então aqui, por exemplo, por que esse mapa de contorno aqui, ele é melhor do que esse de lá? Por que o mapa da esquerda é melhor que a figura da... O mapa da direita é melhor que a figura da esquerda? Porque no mapa aqui do lado direito, com as curvas de contorno, você pode visualizar que aqui há um rio, esse rio você não consegue ver quando você está olhando para essa figura aqui, porque o rio está atrás dessa montanha. No vídeo anterior eu falei, você consegue enxergar o 3D, mas você não enxerga o que eu tenho aqui na minha nuca, porque você vê tudo em planos e profundidade. Beleza, então o que está lá atrás, atrás da montanha, você não consegue saber, você não consegue ver. Quando você vê um mapa de contorno desse jeito aqui, que está esboçado dessa forma, você consegue saber que tem um rio que começa lá a 120 metros acima do nível do mar, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo até chegar aqui onde está o fim do mar. Idem para esse outro riozinho que está aqui, você vê que um braço dele começa aqui a mais ou menos 60 metros ao nível do mar, acima do nível do mar, ele vai descendo, descendo e vai chegando até aqui. Aqui na base da sua montanha, você vê que você tem um rio, este outro rio, ele começa aqui entre 80 e 100 metros acima do nível do mar, esse bracinho aqui, e ele vai descendo até desembocar nesse rio maior. Então você consegue fazer todas as visualizações. Aqui você também consegue perceber, você está vendo que aqui você está com a curva 120, aqui você está com a curva 140. Você precisa observar que elas estão muito próximas. Estar muito próximo significa, aqui há um abismo muito íngreme, é muita inclinação aqui, nessa parte aqui da montanha. Está vendo? As duas curvas estão muito juntas. Já nessa outra parte aqui, você vê que a curva 140 e a curva 120, e aqui estavam bem próximas, significa que há uma inclinação muito grande, aqui elas já estão mais afastadas. Significa o quê? Que ali o terreno não é mais tão inclinado, e tem uma inclinação um pouco mais suave. E é exatamente isso que você visualiza aqui. Então esses mapas de contorno, você olha para eles, você olha para eles, e você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então se você quer subir esta montanha, você vai vir aqui, você vai olhar, e ela falou, putz, aqui nessa região, vai ser ruim de eu ir. Porque aqui vai ser uma inclinação tão alta, vai ser uma inclinação tão grande, vai ser tão inclinada, que eu não vou conseguir subir. Então eu preciso andar por regiões, onde a minha inclinação é mais suave. Então eu vou gastar menos energia, eu vou precisar de menos equipamento, e tudo mais. Então você, por exemplo, começa por aqui, começa a andar aqui, vai indo. Aqui você vai ter, por exemplo, uma inclinação, talvez não seja tão grande assim. Aqui a inclinação não é tão grande como aqui. Você vai andando, vai aqui, sobe, vai subindo até você chegar nessa montanha. Se você chegar por aqui, querendo andar nessa direção aqui, quando você chegar nessa parte aqui, a 120 metros, você vai olhar, você vai ver um puta de um paredão. Mesmo que você não veja a montanha, porque se o cara te convida para subir uma montanha, por exemplo, você não sabe correr uma montanha. Aí você fala assim, me dá a carta. Atendo a carta, você vai dizer, olha, vou ou não vou. Se subirmos aqui, por essa parte aqui, eu vou. Se quiser subir por aqui, eu não vou com o termo de altura, e não vou fazer rapel. Por exemplo, coisas desse tipo. Duas curvas de níveis, elas nunca podem se tocar, e elas nunca podem passar uma pela outra. Por mais junta que elas estiverem, elas nunca vão se encontrar. Por que não? Porque elas estão justamente em níveis distintos. Esta curva aqui de cima, por exemplo, a penúltima, de baixo para cima, a 140 aqui, mesmo que aqui haja uma inclinação muito grande, quando você for esboçar as duas curvas, elas não vão se tocar. Porque uma está a 140 metros, a outra está a 120 metros do nível do mar. Então aqui, por exemplo, aqui você pode visualizar, aqui é um penhasco extremamente grande. Quando você for fazer o mapa de contorno e depois você vai esboçar, observe que aqui estão essas curvas, que representam esse penhasco. Então as curvas, elas estão tão próximas, você fala, elas estão se tocando. Não, elas não se tocam. Elas quase se tocam. Quanto mais perto uma estiver da outra, quanto mais perto, maior é a inclinação. Maior é o abismo. Aqui há um abismo muito grande. indo para essas curvas aqui, essas curvas aqui que você visualiza aqui, por exemplo, essas aqui, você consegue perceber, elas estão muito próximas. Então como essas curvas aqui estão muito próximas, aqui é um abismo muito grande. Aí você começa a perceber que aqui nessa encosta aqui, de uma curva para outra, há um espaço maior. Significa que a inclinação é mais suave, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E assim por diante. Então essas são as curvas de níveis. E os cartógrafos, eles utilizam bastante. Só uma última visualização. Olhando para cá, olha para essa parte aqui do nosso mapa, observa que aqui as curvinhas estão muito próximas. Então você já está lá. Aqui tem um penhasco muito grande. Mas logo depois do penhasco vem uma região com uma inclinação mais suave. É o que está acontecendo aqui. E assim por diante. Beleza? Então, feito essa nossa introdução aqui, feito essa nossa conversa, esse nosso blá 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 de aproximadamente 10 minutos, vamos então à nossa definição formal. o que vem a ser uma curva de nível do ponto de vista matemático. Então as curvas de nível de uma função f de duas variáveis, vamos chamar essas duas variáveis de x e y. Poderia ser ab, poderia ser cd, não sei lá. Nós chamamos elas de x e y. Então, as curvas de nível de uma função de duas variáveis, de x e y, são aquelas com equações desse tipo aqui, f de x e y igual a k, onde k é uma constante que está na imagem de f. Então o que que vem a ser uma curva de nível de uma função de duas variáveis? Nada mais é do que a curva obtida pela interseção do gráfico dessa função com o plano de equação z igual a k. Esse plano de equação z igual a k, ele é paralelo ao plano x e y. Então, quando você tem lá uma montanha, você fala assim, olha, o mar, eu vou considerar perto da montanha, eu vou supor que o mar é um plano. Não estou dizendo que a terra é plana, eu estou dizendo que em volta da montanha, eu vou usar o nível do mar como sendo um plano na vizinhança, na vizinhança da nossa montanha, o nível do mar vai ser o plano x e y. Então, à medida que eu for fatiando a nossa montanha com planos paralelos ao plano nível do mar na vizinhança, tá? Então, eu vou obtendo as curvas de nível. É o que foi feito aqui, ó, né? É mais ou menos o que foi feito aqui. Foi determinado o nível do mar, por exemplo, aqui, como sendo o plano zero, tá? O plano x e y. E aí você vai fazendo cortes e você vai esboçando esses... Quando você faz esse corte, você vai obtendo curvas, né? E essas curvas você vai desenhando no plano, tá? E aí você tem o que a gente chama de curvas de contorno, então, né? É claro que esse k, você vai pegar o plano z igual a k quando o k pertence à imagem da f, né? Se ela não pertence à imagem, não faz sentido, né? Porque você vai pegar um plano, pega um plano aqui que está acima do pico da montanha, não vai interceptar a montanha, né? Então, não faz sentido você pegar. Você vai pegar planos z igual a k com k pertencente à imagem da nossa função, né? Para diferentes valores de k, obviamente, você vai obter diferentes planos paralelos ao plano x e y e, por consequência, também, é claro, você vai obter diferentes curvas de níveis. De nível, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Pateou a nossa montanha com planos paralelos com valores constantes diferentes, você vai obtendo curvas diferentes, tá? Uma curva de nível desse tipo aqui, f de x e y igual a k é o conjunto de todos os pontos do domínio para os quais o valor de f é igual a k e, em outras palavras, mostra onde o gráfico de f tem altura k, tá certo? É o que está acontecendo nessa figura aqui, ó. Opa, peraí. Aqui. Pronto. Nessa figura, por exemplo, aqui está o gráfico da nossa função. olha que você não sabe quem é a função. Você só olha, você só visualiza o gráfico, né? Então, uma vez visualizado o gráfico da função, você vai fatiando eles com planos paralelos ao plano x, y, né? Então, aqui, por exemplo, essa primeira curva que é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa primeira aqui. Aqui nós pegamos a nossa função e nós não sabemos quem é e igualamos a 20. Aí nós cortamos e projetamos no plano x, y. Depois, aqui, nós fatiamos o nosso gráfico com um plano z igual a 25. Então, o z igual a 25 cortou o nosso gráfico, projetamos e deu essa outra, essa segunda elipse aqui, de fora para dentro, né? Depois, nós cortamos o nosso plano com o nosso gráfico com o plano z igual a 30. Obtivemos essa outra elipse aqui no plano x, y, que é o seguinte, você corta e projeta. Cortou, projetou, cortou, projetou, cortou, projetou. Isso vai te dando um monte de curvas, né? Aqui, essas curvinhas aqui, são todas elas muito bem comportadas, parecem todas elipses, né? Todas centradas aqui, né? À medida que você vai aumentando o valor de K, quando o K for aumentando, as elipses vão ficando cada vez menores. O que que isso indica? Isso indica que há um topo. Isso indica que você está tendo um topo aqui na sua, no gráfico da sua função. Então, é isso que você faz. Isso são as curvas de níveis, né? Você pega f de x igual a certos valores que estão na imagem da nossa função. Aqui, z45, está vendo? Plano z igual a 45, deu esse plano aqui, cortou, fatiou, deu uma fatia no nosso gráfico, isso deu uma curva que nós projetamos e deu essa curva aqui. Essas curvas, como eu já disse, são apenas cortes no gráfico, feitas pelos planos z igual a K e depois projetadas no plano x, y. Se você traçar essas curvas de nível, se você traçar essas curvas de nível e você visualizar a elevação na superfície, na altura indicada, você pode imaginar mais ou menos o que acontece com o gráfico da função quando você juntar as duas informações. Então, assim, cortou, aqui as elipses estão ficando cada vez menores, à medida que o z vai aumentando, aqui, o K vai aumentando, aqui, f de x igual a 45, quanto mais você for subindo, aumentando o valor de K, menores vão ficando as elipses. Então, isso significa que ela começou grande e ela vai afunilando, e ela vai afunilando de um jeito bem comportado, porque tudo é elipse. Bom, e assim por diante. Então, você pode, a partir das curvas de nível, se você tiver um pouco de imaginação, isso não é todo mundo que consegue, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, ver as curvas de nível e começar a imaginar o que está acontecendo. Se você der isso para um cartógrafo, ele vai saber exatamente o que está acontecendo, ele vai te dizer. Superfície, ela será mais inclinada onde as curvas de nível estiverem mais próximas umas das outras, como nós já visualizamos nas cartas cartográficas, e ela será um pouco mais achatada, onde as curvas de nível estão mais distantes de uma da outra, que é o que você pode visualizar aqui. Quanto mais próxima as curvas estiverem, por exemplo, aqui, a inclinação vai ser maior do que nesse intervalo aqui, que é exatamente o que está acontecendo que você está visualizando aqui no gráfico. Você também pode visualizar nas curvas de nível. Está certo? Outra coisa que você pode usar as curvas de nível é, dadas as curvas de níveis, as curvas de nível da sua função, você pode mais ou menos estimar o valor da sua função em determinados pontos. Então, aqui nós queremos usar o mapa de contorno de uma função, que eu não sei qual é, eu sei que a função é f, ela tem esse mapa de contorno aqui. E ele está dizendo, use isso para estimar, dizer, mas quanto que é f do ponto 1,3, mais ou menos? Quanto que é f do ponto 4,5? Então, você começa a fazer uma análise, o ponto 1,3. O x é 1 e o y é 3. Então, o ponto 1 e 3. Está aqui o ponto 1,3. O que acontece? Esse ponto, você pode ver, ele está entre a curva de nível 70 e a curva de nível 80. Como ele está aqui, nesse intervalo, f de x é igual a 70 em todos os pontos dessa curva que eu estou tracejando aqui para você. f de x é igual a 80 em todos os pontos dessa curva aqui. Porque aqui, f de x é igual a 80. Você pegou o gráfico e cortou ela com o plano z igual a 80. Se você pegar essa curva aqui mais de fora, todos os pontos sobre essa curva, em todos os pontos dessa curva, a sua f vale 50. f de x é igual a 50. E assim por diante. Então, você pode ver que ela tem picos aqui. Tem pico, aqui ela tem um pico e assim por diante. Muito bem. Mas isso não importa. O que está pedindo aqui é f de 1,3. Então, esse ponto 1,3, ele tem a imagem dele, a f de 1,3, está entre a curva 70 e 80. Então, acontece isso daqui. A f de 1,3 está entre 70 e 80. Aí você olha e você diz, olha, mas aqui esse ponto, ele está mais próximo da curva de nível 70 do que da 80. Quanto mais próximo? Não sei. Parece que é 73. Então, a f de 1,3 é aproximadamente 73. 73 o quê? Não sei. Depende do que isso aqui representa. E também está pedindo a f de 4,5. Então, aqui está o 4 para o x, aqui está o 5 para o y. Então, 4,5 está entre a curva 50 e a curva 60. Então, aqui ele está subindo. Começou com 50. Aqui o gráfico da função vai dar uma leve inclinação para cima. vai ser crescente. Então, você olha que o ponto 4,5 ele está mais, ele está entre o 50 e o 40. Está entre 50, desculpa, entre 50 e 60. Mas, ele está mais próximo da curva 60. mais um pouquinho além da metade do caminho. Então, você pode dizer que ele vale aproximadamente 56. 56, 57, algo parecido com isso. Porque o ponto 4,5 está aqui, que está entre a curva 50 e a curva 60. Curva de nível 50, curva de nível 60. Um pouco mais perto da curva de nível 60, vamos dizer que é um 56. e assim por diante. Você poderia estimar qualquer valor qualquer valor de um ponto que você escolher. Então, por exemplo, imagem do ponto 1,1. O ponto 1 está aqui, entre a curva 50 e a curva 60. Mas ele está um pouquinho mais próximo da curva 50 do que 60. Então, sei lá, quanto? 52, 53, e assim por diante. Assim por diante. Aqui o ponto 5,3, por exemplo, está praticamente em cima dessa curva de nível aqui. Então, você pode dizer, olha, não é 80, mas como está um pouquinho para cá, 81. Então, a f de, sei lá, de 5,3, por exemplo, é 80, 81, mais ou menos. E assim por diante. Assim por diante. Tá? Próximo exemplo, então, agora, nós queremos pegar uma função linear. Vamos pegar uma função linear que nós já vimos no vídeo anterior, que são funções lineares. a função linear é essa daqui, f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y e nós vamos esboçar as curvas de nível para esses valores de cá, que cá igual a menos 6, 0,6, menos 6, 0,6 e 2. As curvas de nível nesse caso aqui, as equações vão ser desse tipo aqui, 6 menos 3x menos 2y igual a cá. Você pega a sua função e igual a uma certa constante. Essa constante tem que estar no domínio da função. Função linear, qualquer valor real, qualquer valor real você pode jogar aqui, então, o domínio é qualquer valor. Esse k, eu falei que tinha que estar no domínio, não, tem que estar na imagem. Enfim, vamos atribuindo o valor. Beleza. Aqui você pode isolar o y, por exemplo, então, você tem y igual a 3x menos, passei esse y aqui para o lado de cá e passei o k para lá. menos 2y virou 2y, o k virou menos k como eu passei para o lado esquerdo. Ficou 2y igual a menos 3x mais 6 menos k. Posso isolar o y aqui e eu vou ter essa equação aqui. y igual a menos 3 meios de x mais 6 menos k sobre 2. Isso aqui, para cada valor de k você tem uma reta. Todas as retas, então, para cada valor de k eu vou obter uma reta. as curvas de nível serão famílias, serão uma família de retas. A inclinação é sempre a mesma, a inclinação é menos 3 meios. As quatro curvas de nível que nós pedimos para k igual a menos 6, 0, 6 e 12 são dadas agora. Então, para o k igual a menos 6, você vem nesta equação aqui, nesta equação que nós determinamos para y e joga no valor para o k igual a menos 6. Substitui k por menos 6 e você vai obter esta equação aqui. E você pode escrever então y fazendo as contas aqui. y vai ser menos 3 meios de x mais 6. Quando o k for 0, você vem aqui na nossa equação. Vem nesta equação aqui e joga k igual a 0, depois k igual a 6 e depois k igual a 12. E você vai obter esta função, esta reta aqui para k igual a 0. Para k igual a 6 você vai obter esta outra reta aqui. se for muito rápido você dá uma pausa aqui no vídeo. Mas é só jogar no lugar de k você joga 6 e faz as contas. Depois para k igual a 12 você joga no lugar do k você joga 12 faz as contas e acha esta outra equação aqui. e isso vai te dar essas retas aqui. Então você pode esboçar todas elas no plano x e y esboça todas elas juntas. Então aqui, por exemplo, todas as retas têm a mesma inclinação mas elas passam por pontos distintos do nosso plano do nosso eixo x. vamos também esboçar as curvas de nível desta função aqui, h de x y igual a 4x quadrado mais y quadrado mais 1. As curvas de nível são dadas por igualar esta parte da função igual a k. Igual a elas um certo valor de k. Então vai ficar as curvas de nível têm essas equações aqui. 4x quadrado mais y quadrado mais 1 igual a k. Faz umas contas faz umas contas aqui e você chega aqui esta equação pode ser transformada nesta equação aqui. Por que você faz esta transformação aqui? Porque aí quando você olha para isto daqui você percebe que isso são elipses que tem estes semieixos aqui. Esse meio raiz de k menos 1 raiz de k menos 1 isso para os valores de k maiores do que 1. Esta figura aqui essa primeira figura ela mostra o mapa de contorno da nossa função 4x quadrado mais y quadrado mais 1 e essas curvas de nível aqui elas foram obtidas por computador segundo o livro do Stuart. No item B aqui você tem então as curvas essas curvas aqui elas são elevadas até o gráfico que é um paraboloide elíptico e elas se tornam cortes horizontais então aqui foi feito o contrário foi esboçado primeiro as curvas de nível a partir das curvas de nível você consegue perceber o que acontece com o gráfico da nossa função e aí nós conseguimos ver que o gráfico de H foi montado a partir das curvas de nível que foram dadas certo e para finalizar então essa figura aqui do lado esquerdo nessa figura do lado esquerdo estão esboçadas as curvas de nível desta função aqui f de xy igual a menos 3y sobre x quadrado mais y quadrado mais 1 você pode perceber só olhando para as curvas de nível que aqui em torno da origem em torno da origem a inclinação do gráfico é muito elevada é praticamente um abismo que tem aqui e é o que acontece quando você for esboçar esse gráfico quando você for plotar esse gráfico em algum programa de computador ele vai te gerar isso aqui aqui você pode ver em torno da origem a inclinação é muito grande é exatamente o que as curvas de nível estão mostrando aqui aqui elas mostram dois picos um pico para cima e outro pico para baixo aqui do eixo do plano xy tá certo então todas essas coisas você consegue visualizar aqui nos mapas de controle bom com isso eu vou ficando por aqui com o nosso vídeo a respeito de curvas de nível espero que vocês tenham gostado eu curto bastante essas coisas preciso eu confesso que eu preciso começar bem a minha mente para saber determinadas coisas o que está acontecendo mas enfim curvas de nível são extremamente importantes beleza bom então com isso ficamos por aqui um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos vamos lá vamos lá